Você tem razões pra não gostar de mim Nem por isso deve me tratar assim Compreendo que teu ciúme é natural Pois a mulher que você ama, afinal, foi meu amor Reconheço é um pouco tarde pra ligar Me perdoe, eu não quis lhe incomodar Pode ouvir na extensão se lhe convir Chama ela, eu quero só me despedir Por favor Imagino que você deve pensar Eu talvez pensasse o mesmo em seu lugar Acontece que eu estou telefonando só Só pra dizer adeus Tudo bem se você acha que não dá Meu amigo não precisa se exaltar Se não quer que ela fale mais comigo É um direito seu Olha Hoje mesmo estou deixando esta cidade Só liguei pra desejar felicidade Faz por ela o que eu nunca vi Cara, valeu muito esta conversa entre a gente Eu confesso, vou embora mais contente Por saber que hoje ela é feliz Olha Olha Hoje mesmo estou deixando esta cidade Só liguei pra desejar felicidade Só liguei pra desejar felicidade Faz por ela o que eu nunca vi Cara, valeu muito esta conversa entre a gente Eu confesso, vou embora mais contente Por saber que hoje ela é feliz